Galera, outro anime que recebeu continuação é o anime Showtime. Pra quem assistiu a primeira temporada, tá ligado o que eu tô falando. Quem não conhece essa obra, vai correr pra assistir quando acabar esse vídeo. Esse é aquele anime que te engana. Sabe aquele anime que você acha que é pra criança, mas não é pra criança, ele é pra adulto? É essa obra, cara. Vou colocar até na tela aí pra vocês verem umas cenas com ela, com elefantinho, bonitinho, cor de rosa. Parece aquele anime super infantil, galera, mas não é. Na verdade, conta a história de uma apresentadora de conteúdo infantil. Como a gente pode dizer, como a Xuxa, Angélica, essas apresentadoras eram com crianças, fingindo que são criancinhas. Tipo esses caras do YouTube também. Então, basicamente, ela era uma apresentadora, porém, ela quer ter uma vida adulta, ela quer ter uns namorados, quer fazer alguma coisa. E ela não pode se envolver muito por causa de escândalos. De repente, ela é exposta, né, então o público infantil não vai gostar mais dela. Então, ela tem que fazer algumas coisas escondidinho, né? Basicamente, essa é a história. E foi confirmada sua segunda temporada. Eu não posso entrar em detalhes aqui no canal, mas vocês entenderam, né, que é um anime mais legal pra adultos. Sacou a ideia? Bora conferir o trailer. Apesar que o trailer não vai mostrar grandes coisas, né? Nem pode. O trailer é rapidinho, né? Ai, a menininha é linda pra caramba, os bichinhos e tal. Ela meio coradinha. Segurando a mão ali de alguém. E é isso aí, galera. O trailer foi um trailer mais simples, mas, pela tubineio do vídeo que eu postei hoje, você tem noção do que eu quero dizer. Quem viu a tubineio deste vídeo, sabe que não é um anime tranquilo. Corre pra assistir a primeira temporada que você tá perdendo um anime muito bom. E foi confirmada a segunda, né, cara? E foi confirmada a segunda temporada que você tá perdendo um anime muito bom.